Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu vou falar sobre uma alga mágica, que ela é super proteica. Ela tem mais proteínas do que a carne de boi e do que a soja. Você sabia disso? É uma alga de água doce. Eu já falei sobre ela aqui no canal, eu já escrevi um post sobre ela no meu blog. Uhum, já! Se você sabe qual é, comenta aqui embaixo o nome dessa alga mágica super proteica. Mais proteica que a carne bovina, mais proteica que a soja. E que eu já falei no meu blog, e que eu já fiz vídeo aqui no canal. Você sabe qual é? Vamos ver se você presta atenção. Escreve aqui embaixo qual é. Só que hoje eu vou mostrar as maiores novidades dessa alga. E não desliga, porque além de mostrar as maiores novidades dessa alga no mundo todo, eu vou mostrar pra vocês a que eu escolhi aqui no Brasil. Ah, tem no Brasil, meus amores? Tem! Eu vou mostrar pra vocês também qual a minha escolha aqui no Brasil, qual a minha escolha lá fora. Enquanto isso, vocês deem um like aqui, assina meu canal, coloca o sininho pra tocar aí. E ó, presta atenção nesse vídeo que é sensacional. Eu já falei muito sobre essa alga. Você escreveu aí embaixo qual a alga que você acha que é? Parará, parará, parará. Escreve aí embaixo. Gente, falando nisso, eu uso essa alga muito pra fazer sucos detox no meu café da manhã ou na minha tarde. Você quer saber as receitinhas desses sucos detox? Então dá uma olhada no meu Instagram, Karina Palatini, porque lá, todo dia de manhã, quem me segue tem dicas de café da manhã com sucos maravilhosos que levam também essa alga. Não é todo dia que eu uso ela, mas muitas vezes eu uso. E tem lá nos destaques, eu deixei salvo várias dicas de sucos detox no meu Instagram. E se você me seguir, você vai ter novidade todo santo dia, beleza? Então vamos lá, já escreveu aí embaixo qual é essa alga que você acha? Essa alga mágica, ela é de água doce, é mais proteica que carne de boi, do que a soja. Tem 15 vezes mais clorofila, clorofila que é super importante, dá um buster na sua energia que você precisa ver. Mais 15 vezes mais clorofila que o espinafre. 20 vezes mais vitamina E do que o leite de vaca. Nem é pra tomar leite de vaca, mas tudo bem. 6 vezes mais vitamina B que o arroz integral. Bom, ela é tão poderosa, essa alga. Os astronautas da NASA levam essa alga pro espaço, só pra você ver como ela é poderosa, meu povo. É a Chlorella. E eu já falei muito sobre ela aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas novidades nos Estados Unidos. Mas você não desliga, porque no final eu vou mostrar pra você a que eu escolhi pra tomar aqui no Brasil. Tem aqui no Brasil qual é a top de linha. E vou mostrar também a minha escolhida nos Estados Unidos. Vamos lá? Chegando no Whole Food Market. É o meu lugar favorito para comprar comidinhas maravilhosas, né, meu povo? E aí, olha como é que escreve pra quem não conhece. É o Whole Foods. E é isso. Bora lá entrar. A Chlorella é tão importante, como eu falei pra vocês, que aqui eu tenho algumas opções pra me tudo meio vazio. Vou colocar pouco essa Chlorella daqui. De tanta, tanta coisa. Tinta coisa que essa coisa vai de pouco. Vamos ver o preço, porque é que esse daqui é R$80,00 essa Chlorella. Tem 100 cápsulas. Tem nada de açúcar. Essa chlorella é uma máscara boa. Pó de Chlorella. Com as células, com as paredes das células quebradas já. Culturar. Uma por dia. Junto com as refeições, tá? Então tem essa daqui. Tem essa daqui que é aqui da Home Food Market. É R$40,00. 500 miligramas. Fonte de clorofila. Você também toma uma por dia. Tem 500 miligramas de chlorella a cada cápsula. Tá bom? Ah, é pra tomar até duas por dia. Beleza. Essa é uma boa pro seu também. Agora, essa Sun Food. Também é vegana. Também é pra alcalinizar. São 10 calorias. Você tem que tomar 12 dessas. Uma marca boa. Orgânica, vegana, glúten free. Maravilha. Do seu food está R$50,00 mais ou menos. Tem o pacote maior. E aí tá mais caro. Então, no preço. E aí nós entramos aqui na clorofila. Que eu falei pra vocês. Eu comprei a clorofila. Eu vou mostrar pra vocês. Tem essa em cápsula também. Em vez de gotas. Tem a clorofila aqui. Que eu tô falando pra vocês. Pra oxigenação. Células e tudo mais. E ela é muito boa. Uma cápsula por dia. Ou tem aqui. Essa tá R$50,00. Essa daqui tá R$40,00. Essa clorofila líquida. 15 gotas. Daqui dá um food mesmo. Alcal free. Presta atenção nisso, gente. Essa foi a marca que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei. Que é a mais vendida aqui. Que é a mais potente. 18 gotas por dia. E aumenta a sua energia. Porque, óbvio. Oxigena o cérebro. As células. E tudo mais. Não é incrível? Isso é cloroxigena. Cloroxigena. Essa daqui. A grande tá 120 a menor. Tá 80 reais. Tá bom? Muito legal, né, gente? E aí, meus amores. Não é sensacional? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu escolhi nos Estados Unidos. Essa clorela aqui da Nau. Ela é muito legal. Tem 500 miligramas. Tá bom? Além de muitas outras proteínas. É importante perceber quando você for comprar a sua clorela. A camada protetora dessas células foi quebrada. Porque senão ela não é absorvida pelo intestino. Tá bom? Então ela tem que estar escrito que ela foi feita de tal forma que ela é absorvida pelo intestino. Que as camadas protetoras da célula foi quebrada. Tá bom? Então isso é importante observar. Eu escolhi essa daqui da Nau. Eu vou mostrar pra vocês. A cápsula é uma cápsula. É um comprimidinho verde desse. Tem que tomar seis por dia. Tá bom? E aí, a nacional que eu prometi pra vocês. Eu vou mostrar. Que aqui no Brasil tem. Se chama Diaclorela. É da Clorela. A mesma coisa. O nome é Diaclorela. Mas é Clorela mesmo. Tá bom? Ela é fabricada aqui do Brasil. É da Anil. Agora aqui no Brasil já tem cultivo de clorela. Da alga aqui no Brasil. Porque essa alga é uma alga, na real, que ela é asiática. Mas as cápsulas são bem pequenininhas. Tem que tomar umas 10, 15 por dia. Porque elas são bem pequenininhas. Pra ficar na quantidade ideal por dia. É uma alga asiática. E agora já estão produzindo essa alga de água doce aqui no Brasil. E essa é a marca que eu consumo aqui no Brasil. Então vocês têm dicas aqui do Brasil também. Tá bom? Então, gente. Não esquece de assinar meu canal. Dá um like aqui. E não esquece de que. Pra você ter uma intestino saudável. Uma imunidade lá em cima. Dá uma olhada aqui. No meu tratamento completo. Dos quatro pilares do intestino saudável. Só assim você vai ter o intestino saudável. A imunidade lá em cima. E sua saúde resolvida. Tá bom? E a Clorela faz parte desse tratamento. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo.